Me perdi no abismo e voltei Teu amor diminui minha vontade de querer morrer Teu abraço como um terapeuta que vem socorrer Todos os medos que eu guardo mesmo sem querer Estou te esperando na calçada Bem em frente a sua casa nessa bela madrugada Vamos sentar nesse meio fio tenta encontrar a estrela Dá ou vai esquecer que segunda-feira no caso amanhã já tem aula Deu os cabelos, acuíris, me travou, me enlouqueceu Mais perfeita que as canções de Beethoven e Mozart e Ophel Meus adultos, meus sonhos, versão feminina de Mofel É o labirinto de nada louco e meu coração se perdeu 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 Me perdi no abismo e voltei Teu amor diminui minha vontade de querer morrer Perdeu Perdeu Perdeu